Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar berinjela caprese. Essa berinjela fica deliciosa, ela é recheada com tomate seco, mussarela e manjericão. Depois a gente vai grelhar, vai ficar fantástica. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de berinjela, mussarela, manjericão e tomate seco. Eu vou começar fatiando as berinjelas com uma espessura de meio centímetro. Então eu vou dar uma descascada na minha berinjela, mas grosseiramente assim, só pra facilitar na hora de fatiar. E agora eu vou colocar minhas berinjelas na água fervendo e vou deixar mais ou menos uns 5 minutos pra dar aquela amolecida e aí ficar fácil da gente rechear. A minha água já tá salgada. Já dei uma escaldada nas minhas berinjelas, então agora eu vou rechear elas. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma fatia assim e a outra eu vou colocar cruzando essa fatia. Vou colocar uma fatia de mussarela, um tomate seco, uma folha de manjericão e agora eu vou fechar assim. E agora o que eu vou fazer é pincelar uma misturinha que eu fiz aqui com azeite, um pouquinho de vinagre balsâmico e limão siciliano. Vou dar uma pincelada em volta das berinjelas por fora e aí eu vou grelhar elas pra derreter o queijo e ficar perfeito. E agora eu vou finalizar com parmesão. um tomate seco, um tomate seco, uma muçarela derretendo e o manjericão pra dar aquele toque final. Ficou perfeito, é super prático, rápido, experimenta fazer aí que você vai curtir. E quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Past and Roll. Aproveita pra dar um like aí no vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!